O Danilo Baia já podemos dizer aí que é um ex-jogador de futebol recentemente, vestiu a camisa do Quacoalense, mas chegou a hora de parar, Danilo? Certeza, é um privilégio imenso, né, depois de rodar bastante no futebol brasileiro, chegou a hora que a gente precisa tomar algumas decisões, alguns rumos na vida e eu aceitei com muita alegria uma oportunidade muito grande na minha vida, né, que o Gordinho está me apresentando, que o Wesley está me apresentando de poder tocar a União junto com eles, com a WD Esportes também e com essa parceria forte com a Kings Esportes também. Então eu fico feliz, né, realizado, acho que apresentei muita coisa boa aí para o futebol brasileiro, ajudei muitas pessoas, fui ajudado também por diversos treinadores, jogadores, comissão técnica, eu acho que todas as pessoas têm a sua parcela, né, e eu sou grato a Deus e cada uma dessas pessoas que me ajudaram, mas tudo chega ao fim, né, e hoje eu encerro a minha carreira como atleta profissional de futebol para seguir do outro lado, né, do outro lado, do lado de fora ali, ajudando, administrando, orientando, conversando e de alguma forma agregando também para o futebol, né, na vida de carreira de atletas profissionais de futebol. Dá para jogar pelo menos mais uns dois anos, não? Ou fizeram você parar? Não, daria para jogar, mas, né, a gente sabe como é que é futebol, né, futebol é muito estável, né, e a gente tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência e sempre buscar o que é melhor, né, e hoje, para mim, no momento, o melhor é seguir do outro lado, é trabalhar em conjunto, é ajudar, é agregar e crescer. Futebol é assim, termina a etapa do futebol, da atleta profissional, você tem que seguir o outro lado da vida. E é o que eu vou fazer a partir de hoje, é seguir do outro lado, né, ajudando, trabalhando, se dedicando. De que forma você acha que vai poder ajudar? Vou poder ajudar de diversas formas, gerente, captador de jogadores, né, observador, né, de alguma forma eu estou agregando aí na WD Esportes, junto com a Quintes Esportes, né, para um futuro bom, uma parceria forte, tenho certeza que, fé em Deus, vai ter sucesso, vai ter êxito, e a coisa vai acontecer.